Olá galera, aqui é o Joel Everton Rodrigo, seja bem-vindo ao meu canal, sempre postando dicas para ajudar você a obter o controle emocional, mental, controle das crises de ansiedade, de pânico e consequentemente melhorando a sua qualidade de vida. Por isso, eu quero te pedir, se você tem algum desses sintomas ou se interessa por algum desses assuntos, se inscreva no meu canal, tem uma imagem logo acima, desse lado ou desse lado, é só clicar em se inscrever. Se inscrevendo, você sempre vai receber minhas dicas em primeira mão. Hoje, o assunto que eu tenho para falar com você parece ser engraçado, mas não é. Muitas pessoas têm sua qualidade de vida afetada por esse fenômeno, que é o medo de ter medo. Pode parecer engraçado, mas a maioria das pessoas possui tanto medo, que ela tem medo de que o medo apareça. Só que o medo é um sentimento bom. O medo é algo normal do ser humano. Não é preciso ter medo do medo. O medo ele vem para te proteger. Isso mesmo. O medo é um sentimento bom de proteção. Mas muitas pessoas distorcem o medo. Elas levam o medo para o lado negativo. Elas generalizam o medo. O medo é algo bom e eu vou te mostrar por quê. Supomos que você está caminhando em um bosque, em uma floresta, e você encontra uma cobra. O que te impede de ir lá e pegar aquela cobra no chão? O medo? Ou que você tenha um amigo que mora no sétimo andar de um prédio, e vocês estão conversando lá na laje dele, lá em cima. O que impede você de pular do prédio? É o medo? Você tem medo. Portanto, o medo protege você. O medo é algo bom. Mas o que acontece, então? Existem alguns medos generalizados, algum medo específico que as pessoas desenvolvem. Medo geralmente por algo que normalmente não causaria medo para outras pessoas. Medo de algo específico, que são chamados de fobias. Mas eu vou te falar hoje que é perfeitamente possível você conseguir eliminar os seus medos e controlar as suas fobias. Sim, é possível. Quando você tem medo, o seu sistema ativa um mecanismo que eu chamo de sistema de luta ou fuga. O sistema de luta ou fuga, quando você está em uma situação de medo, o seu corpo avalia a situação. Posso lutar? Não. Então vou fugir. Mas quando as pessoas têm fobias, essa capacidade de avaliar as situações, ela fica comprometida. A pessoa não avalia mais a situação, ela foge sem avaliar. Tem situações que realmente é preciso fugir. Como por exemplo, se você está em uma floresta e dá cara a cara com o urso. Você tem que fugir. A não ser que você queira enfrentar. É brincadeira. Você tem que fugir. Mas vamos supor que você quer levar o seu filho na escola. Ou você quer ir ao supermercado. Essa não é uma situação perigosa. Mas muita gente não consegue fazer essas coisas simples. Porque tem sua capacidade de decidir, lutar ou fugir comprometida. Então hoje eu quero te propor um desafio. Avaliar melhor as situações. Quando você estiver frente a frente com o seu medo, eu tenho medo de ir buscar meu filho na escola. Não decida fugir. Você avalia a situação. Levar meu filho na escola pode realmente me trazer algum perigo? Não. Então você pode lutar. Não precisa fugir. A minha sugestão é você primeiro avaliar a situação. Para depois tomar a sua decisão. Eu desafio você a fazer esse processo simples. E ver como vai melhorar a sua qualidade de vida. Bom, essa era a minha dica que eu tinha para passar para você hoje. Espero que você aplique ela e obtenha muitos resultados. Comente se você ficou com alguma dúvida. Clique no joinha se você gostou da minha dica. Bom, eu agradeço imensamente a sua atenção. É sempre um prazer estar na sua companhia. Até o próximo vídeo. Paz e luz. E sucesso na sua vida. E sucesso na sua vida. O que é isso?